E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Neste vídeo eu trago uma surpresa, principalmente para você que acompanha o nosso canal há bastante tempo. Hoje eu estou visitando uma das primeiras famílias que nós acompanhamos. Uma família que tem uma energia muito boa e quem assistiu à época, com certeza, jamais vai esquecer. Para sempre eles serão lembrados e para sempre vão estar em nossos corações. Por isso, neste momento, a gente tem o prazer de revê-los, de entregar presentes, de matar a saudade. E eu considero essa turminha como sendo uma das mais animadas do nosso canal. Você que quer ver uma coisa, presta muita atenção. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sim! Sentiu aí do outro lado a pressão? Essa galera é top demais. Nós estamos na família do Micael. E vou apresentar cada um deles para vocês. Gente, olha só o tanto de coisa que nós trouxemos aqui nessa moto. É bom, não é? Sim! Agora eu preciso apresentar a vocês para o pessoal que ainda não conhece. Tá certo? E principalmente para as criancinhas que estão acompanhando a gente. E olha, deixa eu falar uma coisa importante. Teve um pessoal que mandou um montão de doce, chocolate e pipoca. Mas eu não sei se vocês gostam. Eu gosto. Quem gosta? Eu! Quem gosta grita eu! Eu! Cara, esse vídeo é muito bom. Cheio de energia. A cada vez que eu retorno aqui, vocês estão maiores. Estão crescendo muito rápido. Quem já está indo para a escola, levanta a mão. Eu! A Mirela também. Não! Ah, Mirela, por que que tu levantou a mão se tu ainda não está indo? Só costume mesmo, né? Oh, meu Deus. Essa aqui é a Mirela. Dá um tchauzinho, Mirela. Dá um beijo. Olha, quando a gente começou a acompanhar, a Mirela era uma bebezinha de colo. Não era? A Mirela pegou o... O biscoito do Murilo. Pegou o quê? O biscoito do Murilo. Esse aqui é o Murilo, tá certo? Como é teu nome? Murilo. Murilo. Manda um beijo para o povo. Isso, muito bom. Cadê a Micaela? É aqui. Isso. Cadê o Ítalo? É aqui. Moisés? Lizeu? E Micael? O Ítalo já tem 10 anos. O Ítalo já tem 10 anos? Uma salva de palmas para o Ítalo! Eu vou fazer 10, Lizeu? Vai fazer 10 anos também? Quando? Não sei. Em breve, não é? Eu acho que é. E cadê o papai de vocês? Papai está trabalhando. Papai está trabalhando. Como é que é o negócio? Papai Guilhazera. O papai foi ganhar dinheiro. Alguém sabe por que o papai tem que trabalhar? Posso tentar mais aqui em casa. Para quê? Para comprar comida. Para comprar comida. Comprar o que mais? Um bocado de coisas. Um bocado de coisas. Papai vai comprar carne. Carne? Não, carro. Um carro? Um brinquedo? Não. Um carro de verdade? Nossa. Para você? Que legal. E tu já sabe dirigir? Como é que ele dirige? Essa é minha. Ah, muito legal. Está vendo como ele sabe dirigir? Tu sabe dirigir, Murilo, também? Eu sei dirigir. Então faz aí. Bora ver. Ah, que legal. Alguém mais sabe dirigir? Vamos lá, gente. Alguém mais sabe dirigir? A mamãe sabe dirigir. Sabe dirigir? Então vamos fazer o seguinte. Vamos formar um trenzinho. Tá bom? Agora vamos escolher uma musiquinha para a gente cantar. E o trenzinho vai começar a andar. Tá bom? Qual música vocês querem? Do trenzinho. Do trenzinho? Como é que canta? Olha o trenzinho. Olha o trenzinho. Olha, que legal. Olha o trenzinho. Piuí, piuí, piuí. Olha, o trenzinho está indo embora. Agora volta o trenzinho de novo. Isso. Que legal. Parou. Aê, muito bom. Pessoal, vamos logo abrir os nossos doces, sim ou não? Sim. Pessoal, nesse momento, nós vamos fazer uma pequena brincadeira. Se vocês acertarem, vão levar os doces. Combinado? Nesse momento, quem está aqui do meu lado é a mamãe. Oi, mamãe. Oi, boa tarde. Essa aqui é a Claudete. Para quem não conhece, para quem conhece, estou apresentando novamente. Tudo bem com você? Tudo bem. Tranquilidade total? Pronto. Você vai me ajudar aqui numa brincadeira nesse momento. Fica ali do ladinho deles, por gentileza. Gente, a mamãe é linda. Sim. E o papai é. Sim. E vocês são. Sim. Falando nisso, alguém quer mandar um recado para o papai? Que pode estar assistindo esse vídeo. Alguém quer falar alguma coisa para o papai? E aí, papai? E aí, papai? E aí, papai? E aí, papai? O que mais? Bom dia. Oh, meu Deus. Fala, bom dia, papai. Bom dia, papai. Quando é que o senhor vem? Só mais tarde. Só mais tarde? Vocês estão com saudade do papai? Sim. Oh, meu Deus. Então é isso. Quando é que ele volta? Só dia. Dia 20 de novembro. 20 de novembro, o papai está de volta. Quando o papai chega, ele faz um churrasco, um almoço bom? Sim. Que bom, então. Maravilhoso. Olha, a mamãe, que está aqui do lado de vocês nesse momento, ela tem algumas figuras. Eu vou entregar algumas figuras aqui para a mamãe. Não mostra para eles, mamãe. Segura aí, viu? Agora, nós vamos escolher o Murilo. Vem cá, Murilo. Você está representando aqui o pessoal nesse momento. Fica aqui. Tá bom. Fica aí. Perfeito. A mamãe vai mostrar uma figura para o Murilo. Se o Murilo acertar, a gente entrega os docinhos. Combinado? Que figura é essa? Trigue. Como é que é o negócio? Trigue. Trigue. Espera aí, deixa eu consultar. Ajuda profissional. Respira, calma. Como é que é o negócio? Trigue. Como? Trigue. 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 Tigre. É. É um tigre? Não. O que é? Um leão. É um leão, Murilo. Tá bom? Mas você foi muito bem. Tá certo? Você é muito inteligente. Você e o seu trigue. Tá bom? Tá ótimo? Salva de palmas para o Murilo, gente. Tem outra figurinha para ele que eu acho que foi com vontade de acertar. Ou é? Cachorro. Tem certeza? Não é um gato, não. Não é um coelho, não. É um cachorro mesmo. Tá certo? Sim! Então pronto. Acertou. Salva de palmas para o Murilo. Agora eu preciso da Mirela. Vem cá, Mirela. A Mirela menorzinha. Acho que a Mirela vai acertar tudo. Quem tá torcendo para a Mirela? Eu. Pronto. Tem mais alguma imagem aí, mamãe? Tem. Mamãe tá procurando a imagem fácil para a Mirela. Para a Mirela ganhar. O que é isso, minha filha? Pensa. Ei, não. Silêncio. Deixa ela. Quantos anos ela tem? Três. Três anos. Minha filha, o que é isso? Tu sabe? Ô, meu Deus. Não sabe não, Mirela. Não sabe não, minha filha. Alguém quer ajudar a maninha? Seu. O que é isso? Uma tartaruga. Quem falou tartaruga? Levanta a mão. Acertou. Parabéns. Salva de palmas. Tem mais imagem, mamãe? Dois. Dois. Pode mostrar? Pode. O que é isso? Coelho. Quem falou coelho? Eu. Parabéns. Palmas. Rapaz, agora o negócio ficou bom. Ficou fácil. Tem mais? Macaco. Parece um calango. É um macaco. Tem certeza? Sim. Salva de palmas. Parabéns. Agora vamos pegar os nossos prêmios, não é? Eu quero mandar, nesse momento, um abraço especial lá para a Goiânia, para a Maria Rodrigues e para a Tia Ninha. Elas mandaram para vocês muitos doces e também uma cesta básica para a família. O que é que a gente vai dizer para elas? Obrigado. Obrigada. Obrigada. É engraçado, né? O Micael vai falando, o resto vai repetindo. Tá certo? Deu para entender aí, Maria Rodrigues e Tia Ninha de Goiânia? Um beijo especial para vocês. Vocês estão felizes? Sim! É! Uma salva de palmas para elas, então. Muito bom! Olha, mamãe, aqui na moto eu tenho essa cesta aqui, tá bom? Que é presente das meninas, da Maria Rodrigues e da Tia Ninha de Goiânia. Quero agradecer de coração por esse alimento que você mandou para a minha família. Que Deus abençoe você grandemente e muito obrigada. Te deixou feliz o presente das meninas? Olha que a gente estava precisando mesmo aqui em casa. Olha aí, maravilhoso. Chegou em hora boa. Hora boa. E muito obrigada mesmo. Gente, uma salva de palmas mais uma vez para as meninas. Isso! Aí elas pediram para a gente comprar também, além da cesta, né? Os doces aí, biscoitos, salgados. Quem quer? Eu! Como é que é o nome? A chinelo. O chinelo? A machinelo. Rapaz, o Murilo está inteligente demais, cara. A machinelo. Isso aí deve ser algum geladinho. Alguma coisa do tipo. Olha, esse aí vocês gostam? Gostam desse? Quem gosta? Eu. Pronto. Ei, agora a Mirela falou. O vídeo todinho sem falar. Ficou animadinho ela. Pronto. Aqui tem umas coisas que eu acho que dá para comer agora nessa outra sacola. Pessoal, essa outra sacola aqui, ela veio com salgadinhos, biscoitos, essas coisas. Ficou animadinho. Se inscreva. 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 Um abraço para a nossa querida Aldezira, um beijo no coração muito especial e que Deus abençoe muito a vida dela. Presente entregue, instalado e a Claudete totalmente satisfeita. É isso. É isso. Esse Murilo é engraçado, cara. O Murilo antigamente não falava nada, né? Nada. Todo sério. E a escola de vocês, como é que tá? Tá todo mundo aprovado? Todo mundo vai passar de ano? Tu também vai passar, né? Tu também vai passar, né? Tu também vai passar, Murilo? Vai, mamãe? Vai. Vai, né? Ficou assim. Vai. Tô com certeza que vai. Tô com certeza que vai. Tô com certeza que vai. Opa, posso pegar um? Quero esse aqui. Obrigado. Pega, Murilo. Pega. Legenda Adriana Zanotto